Bom, eu sou o Rafael RG, eu sou um dos três artistas que foi selecionado para a primeira edição do prêmio Foco Bradesco na Arte Rio. Como parte do prêmio, a gente tem a possibilidade de fazer uma exposição aqui dentro da feira. E eu trouxe um trabalho que eu fiz esse ano, que ele é um trabalho relacionado com o confisco das poupanças feito pelo Plano Collor na década de 90 aqui no Brasil. Eu pensei nesse trabalho pelo contexto da feira, é uma feira, é um grande momento cultural, mas também é um espaço de comercialização de obras, então a ideia de dinheiro gira em torno desse espaço, desse evento. E como aqui é um lugar de grande visibilidade de público, esse projeto acho que vai ser bem especial aqui. Por quê? Apesar de ser um fato conhecido, muitas pessoas da minha geração, ou pessoas mais jovens, não tiveram uma relação muito grande com o que aconteceu. E, de certa forma, esse trabalho tenta resgatar esse momento obscuro da nossa história. E, de certa forma, tenta também lançar perspectivas para o futuro. Acho que todo mundo sabe, a gente tem passado por transformações políticas muito fortes, economia crescendo, Olimpíadas, Copa. Então, também é uma forma da gente, olhando para o nosso passado, tentar entender nosso presente e criar, fazer perspectivas para um futuro melhor. Esse projeto, apesar de ele trabalhar com esse fato real, que foi o confisco das poupanças, como a gente está aqui num espaço de arte, eu acabo trazendo alguns elementos ficcionais para que eu, e junto com o público que visualiza a obra, construíam nossas próprias narrativas sobre esse fato. Então, nem tudo que está ali é verdade. É arte. Arte não é verdade. Arte é arte. Vou ter que fazer isso na feira, no sábado. Veja, o céu foi super pudinho. Veja, o céu foi super pudinho. Veja, o céu foi super pudinho.